Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal E galera do vídeo de hoje a gente vai reagir ao rap do Rodan do canal do Papiros da Batata Lembrando que já tá aí no canal o react do rap do Springtrap Então acabando aquele vídeo lá, postei e já vim correndo gravar o rap do Rodan Depois de muito vocês pedirem pro coitado do Papiros, o Papiros já tava até afogado de tantos pedidos que vocês fizeram pra ele aí Rap do Rodan finalmente saiu, o demônio de fogo, a gente vai reagir agora Mas primeiro, eu comentei no react do Springtrap, porém eu comentei no final Esqueci de comentar no comecinho E como eu sei que muita gente não chega até o final do vídeo Eu vou comentar aqui agora no do Rodan no comecinho Porque eu sei que a galera vai assistir E é rapidinho, eu só venho pedir pra vocês se inscreverem no canal do Otaku Derp Derpin, lança braba, grande Derpin Ele fez aí pra gente a nova foto do canal Inclusive quem for chegar agora no canal, conhecer o canal por esse vídeo aqui, nem vai se importar Mas a galera que acompanha já faz um tempo, ou acompanha faz tempo Deve ter notado que a gente trocou a nossa foto de perfil Ficou muito incrível, muito sensacional Eu agradeço muito ao Derpin, porque cara Que trabalho, que trabalho, velho Na moral, eu tô realmente apaixonado nessa foto, mano Na moral, que foto linda, velho Que foto perfeita Então, mano, eu sei que esse vídeo aqui Possivelmente vai dar bom Então, se inscrevam lá no canal do Derpin Pra quem não sabe, o Derpin é editor oficial do Iron Master e do Papais da Batata Papais da Batata Agora eu peguei a mania de falar certo Eu sempre falei papiros, agora eu tô falando certo Mas, se inscrevam lá, mano Dá uma moral pro Derpin, porque, cara Ele faz um trabalho incrível A edição dele é incrível Ele desenha bem pra caramba E... Tá aí comprovado Olha a nossa foto Olha a foto do Lukezinho Ele fez a foto do Lukezinho também Que tá incrível Ele fez a do próprio Papiros E... É muito lindo, velho É muito lindo E ele merece tudo de bom, mano Agradeço demais O link do canal dele vai estar na descrição O link do canal do Papiros da Batata Vai estar na descrição E o link do Rap Original Também vai estar aí, beleza? Então, passem lá pra vocês assistirem o vídeo Sem a minha reação Sem eu falar por cima E sem mais delongas, bora lá Rap do Rodan Play Já vou deixando claro Que eu não manjo muito do Rodan, tá? Ele eu acho que do Monsterverse É o que eu menos entendo Mas vamos lá Edição Mau e Aled Voz do Fandube Extreme Passando pelo céu Levando a vizinhança Perdendo as esperanças Quando tiver a chama Vamos ir falando se ele tem um filme solo Vamos explicando Que a gente pode até assistir na Twitch, quem sabe Caraca Com o flowzinho Ah, o Kidorá, né? Caraca Não irão controlar o King Kidorá Não irão controlar o King Kidorá A referência? Então será que isso é pra mim? Contenha o vulcão Irem quebrá-lo inteiro Não sou só um caixão Sou seu pior pesadeiro Caraca Mano Caraca, velho É, ele tá falando mais do rei dos monstros mesmo, né? Do Godzilla 2 Nossa Caraca, eu não lembro dessa parte, mano Caraca Caraca, velho Eu não lembro da batalha dele contra o Kidorá Eu assisti faz um tempinho Seria até interessante a gente reassistir Caraca, mano Caraca, gostei, mano Caraca, gostei, mano A letra tá muito boa Nossa, ele peitou até a motora Eu não lembro, velho Caraca Caraca E não vou descer lá Correndo os monstros Eu me curto Por agora Mas saberá Eu, 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 quis dar Sou o rio Peidou, peidou Pugodil Nossa, velho Essa língua ficou muito boa, velho Na moral Caraca, velho Ficou muito bom Na moral Maui Alente Caraca, velho Caraca Na moral Como eu disse Eu não manjo muito do Rodan E eu, inclusive Eu até esqueci Que ele peitou a motora Que ele peitou o Kidorá Eu nem lembrava disso, mano Mas eu gostei muito da letra E eu acredito que tenha sido Uma referência aqui no começo Ao rap do Kidorá, né Eu não vou lembrar Qual que era a parte agora E também não vou ficar caçando Ah não, aqui, ó É, eu acho que isso é referência Ao rap do Kidorá É, me confirmem aí Me confirmem aí Porque eu não lembro Mas, cara Eu gostei muito do rap, velho O fã do Big Extreme Mandou demais aí na voz A letra tá muito boa A edição também tá muito boa O Iron Master no beat Ficou muito top Cara, geral aí Que trabalhou nesse rap Eu curti demais a música, velho Sinceramente Cada um deu o melhor de si Ficou muito bom Agora é pra ver se a galera Calma um pouco o coração, né, velho Coitado do Papyrus, mano O que eu vi é de comentário No Damotra No do Godzilla Do Godzilla? Não, não é do Godzilla Acho que foi no do King Kong vs Godzilla Que eu vi Enfim, foi um desses aí Os caras cadam o rap do Rodan Rap do Rodan Rap do Rodan Coitado, o cara lançava o rap lá Mano, tipo Ah, vamos curtir, tá ligado? Comenta Rap do Rodan Porra Afogando o maluco, velho Na moral Mas, velho Tá aí, tá aí Eu gostei, hein Eu gostei pra caramba Eu acho que ficou muito da hora Apesar de eu não entender, né Muito do Rodan e tal Eu nem sei se tem filme solo dele Se tiver, me informem aí Que a gente pode até assistir algum dia na Twitch Agora a gente começou a ver as paradas na Twitch E me informem aí, mano Me informem aí Que a gente pode assistir sem o menor problema Demorou? É isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Nesse vídeo aqui Certo? Lembrando que o link do canal Tupa Piros O link do rap original E o canal do Taco Derp Vai tá na descrição Passa lá Dá uma moral pros caras Porque eles manjam demais O trabalho deles é sensacional E... É isso aí Vou deixar meu like Acho que eu já até deixei, né Já até deixei Porque eu sou um cara que realmente Antes de ver os vídeos Já deixa o like, tá ligado? Aqui É fã, né Quando é fã Quando é fã O cara é até... Quando fã O cara é até membro, mano Não quero me gabar Não quero me gabar Mas é a vida, né Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Engraçado que Antes de eu encerrar o vídeo Eu quero comentar que de fundo Ficou o Ghidorah E o Rap do Rodan Mas tudo bem A gente vai finalizar com o Ghidorah No Rap do Rodan Caguei É isso aí Um grande abraço Valeu Fui